Sinto alguma coisa aqui no peito Logo que me ponho a recordar Ah, mas não é mais do mesmo jeito Não sei direito ao certo o que falar Sei que nessa vida tudo passa Que o tempo sara, tudo a tudo serve O que outrora era lenha e só fumaça Queima a labareda, o sangue ferve O que era paixão hoje é poeira A beira da estrada do viver O que era um grande amor é fim de feira É resto a qualquer preço pra vender O que era um grande amor é fim de feira É resto a qualquer preço pra vender Do verde que cumprirá a janela Nos olhos me restou uma esperança O que era lua cheia é luz de vela O que era sentimento é só lembrança O que era lua cheia é luz de vela O que era sentimento é só lembrança E o vento que soprava na palmeira Queixoso não tem mais porque soprar Não há um bem que dure a vida inteira Nem mal que possa se eternizar E a voz que estava presa na garganta Liberta a fala pelo coração E é para o coração que a gente canta E faz desse momento uma canção E é para o coração que a gente canta E faz desse momento uma canção O que era paixão hoje é poeira A beira da estrada do viver O que era um grande amor é fim de feira É resto a qualquer preço pra vender O que era um grande amor é fim de feira É resto a qualquer preço pra vender E a voz que estava presa na garganta Liberta a fala pelo coração E é para o coração que a gente canta E faz desse momento uma canção E é para o coração que a gente canta E faz desse momento uma canção E é para o coração que a gente canta E faz desse momento uma canção Olá, meninas, bem-vindas, bem-vindas Olha, é muito prazer que o Jornal da Record News recebe aqui a cantora e compositora paraibana Socorro Lira que vem muito bem acompanhada, né? E você está em turnê do CD mais recente o trabalho mais recente dela, que é esse aqui, Lua Bonita Socorro, apresenta pra gente as meninas Olha, é a primeira vez que eu entrevisto um grupo só de mulheres aqui no Jornal da Record News Olha, estou muito feliz, a gente está em ritmo de Olimpíadas ainda porque o ouro foi das meninas do vôlei, né? Foi maravilhoso, né? Apresenta elas pra gente, Socorro, por favor Então, lá na ponta, Jânia Carvalho, no Contrabaixo Olá Na percussão, Cássia Maria E aqui no Sopro, Ana Elisa Colomar Vocês são irmãs, você e a Cássia? Não são muito parecidas Nós nascemos ali pertinho, Paraíba, Pernambuco A Cássia tem uma raiz pernambucana, está tudo ali, deve ser por isso, né? Temos uma cara muito parecida Tá bom Conta pra gente, esse CD faz uma homenagem a um compositor paraibano Então, chama-se Lua Bonita É uma homenagem a Zé do Norte, que é um compositor paraibano Que fez 100 anos em 2008 Esse disco é um disco que veio um pouco atrasado na homenagem aos 100 anos Mas, pra nossa surpresa, eu fui premiada com ele no 23º Prêmio da Música Brasileira Esse ano eu ganhei o prêmio de melhor cantora na categoria regional Com esse disco, né? E 2012 são 20 anos de morte de Zé do Norte Então, são 20 anos de saudade E esse projeto de homenagem a esse compositor continua por isso, né? Pela saudade nos 20 anos de distância dele, né? Que ele nos deixou E porque é o disco premiado Eu ganhei o prêmio com ele, né? Com esse trabalho E você faz um resgate da música nordestina? Olha, eu não diria um resgate porque essa música tá viva Tá tudo muito viva A música de cada canto desse país tá muito viva, né? O que acontece é que, às vezes, essa música não chega numa dimensão maior de país, né? Mas, felizmente, a gente acaba chegando de alguns espaços, de algumas emissoras E o prêmio da música brasileira serve pra isso também Para achar essas coisas de cada lugar Mas, eu tenho uma relação muito forte com a minha raiz Que é paraibana, que é nordestina, né? Que é do interior do Brasil Mas, tô na grande metrópole Então, acho que a gente faz um pouco esse vínculo, né? E traz um pouco dessa cultura tão rica pra gente Sem dúvida Porque isso também vem dentro da gente, né? Vem com a criança que a gente traz dentro da gente Claro, a gente nunca esquece, né? E a gente vai ouvir qual música agora? Qual a próxima? Bom, a gente vai fazer aqui na sequência um tema que não está nesse disco aí Mas, daqui a pouquinho, a gente pode fazer uma desse aí Mas, se chama Martelo de Duas Pancadas Que faz uma referência à música nordestina propriamente Que é a cantoria de viola E é de minha autoria também Depois a gente chega no Zé do Norte, né? Vamos lá! Sou eu a moenda e o doce do mel do engenho A cana o bagaço e em mim contenho A ceiva que tem a madeira de lê Carrego comigo o gosto da rapadura A dureza do taco e a sua doçura O cheiro de mato da flor que beijei Nos pés a poeira corrida da longa estrada Nas mãos a grossura galos da inchada O corpo cansado de mil caminhar Em meu pensamento veloz trago a concreto Sou eu a sangria arrebentando açude Chorosa corrente correndo pro mar Sou eu a secura que afeta a nossa garganta Mas sou a ternura quando a gente canta Sou eu o pulsar desse peito a viver E trago a firmeza da rocha O tom do lagedo Um misto de força, coragem e medo São marcas da alma pronta pra morrer Sou eu um bocado de tudo Sou fé e descrença Sei pouco bem pouco Mas tenho a sabência da terra Que a chuva aprendeu a esperar Reúno em mim o contraste da rosa e do espinho Tenho o privilégio de ver o caminho E por isso tenho o dever de cantar Sou eu a secura que afeta a nossa garganta Mas sou a ternura quando a gente canta Sou eu o pulsar desse peito a viver E trago a firmeza da rocha O tom do lagedo Um misto de força, coragem e medo São marcas da alma pronta pra morrer Sou eu um bocado de tudo Sou fé e descrença Sei pouco bem pouco Mas tenho a sabência da terra Que a chuva aprendeu a esperar Reúno em mim o contraste da rosa e do espinho Tenho o privilégio de ver o caminho E por isso tenho o dever de cantar Vem de dentro esse canto Vem, vem da mata que o peito tem Lá de dentro esse canto Vem... Vem de dentro esse canto Vem, vem da mata que o peito tem Lá de dentro esse canto Vem... Socorro! Nossa, eu tava vendo aqui Você tem uma turnê bem longa, né? Vários shows programados Temos, tem assim... Tem site pra contato Pro pessoal descobrir mais informações Socorrolira.com.br Que lá estão links, informações todas Tudo lá É Eu queria passar aqui então, gente Olha, tem show 18 de agosto em Belo Horizonte 5 de setembro no Rio de Janeiro 15 de setembro em João Pessoa 20 de setembro em Campina Grande Também Paraíba, né? 22 de setembro em Salvador 27 de setembro em São Paulo No Teatro Césio Osasco E 29 de setembro em Minas Gerais Bom, vamos mais uma só pra encerrar? Rapidinho Vamos! Vamos agora de Lua Bonita de Zé do Norte Zé do Norte Que é o homenageado nesse disco E foi esse disco que nos deu O prêmio da música brasileira Ok? Lua Bonita de Zé do Norte Lua Bonita de Zé do Norte Se tu não fosse scanada Eu preparava uma escada pra ir no céu te beijar E se colasse teu frio com meu calor Pedi a nosso Senhor para contigo casar Lua bonita me faz aborrecimento Ver São Jorge no jumento pisando teu quilarão Porque casaste com um homem tão sisudo Que come, dorme e faz tudo dentro do teu coração Lua bonita, meu São Jorge é teu Senhor Por isso que ele vive pisando no teu esplendor Lua bonita, se tu quer o meu conselho Vai ouvindo eu tô alheio, quem te fala é meu amor Deixa São Jorge no seu juba aí montado Vem cá para o meu lado pra gente viver sem dor Deixa São Jorge no seu juba aí montado Vem cá para o meu lado pra gente viver sem dor Lua bonita, se tu não fosse casada Eu preparava uma escada pra ir no céu te beijar E se colasse teu frio com meu calor Pedi a nosso Senhor para contigo casar Lua bonita me faz aborrecimento Vem São Jorge no jumento pisando teu quilarão Porque casaste com um homem tão sisudo Que come, dorme e faz tudo dentro do teu coração Lua bonita, meu São Jorge é teu Senhor Por isso que ele vive pisando no teu esplendor Lua bonita, se tu quer o meu conselho Vai ouvindo eu tô alheio, quem te fala é meu amor Meninas, obrigada pela participação Boa noite, sejam sempre bem-vindas Sinto alguma coisa aqui no peito Logo que me ponho a recordar Ah, mas não é mais do mesmo jeito Não sei direito ao certo que falar Sei que nessa vida tudo passa Que o tempo será tudo, a tudo serve O que outrora era lenha e só fumaça Queima a labareda, o sangue ferve O que era paixão hoje é poeira A beira da estrada do viver O que era um grande amor é fim de feira É resto a qualquer preço pra vender O que era um grande amor é fim de feira É resto a qualquer preço pra vender Do verde que cumprirá a janela Nos olhos me restou uma esperança O que era lua cheia é luz de vela O que era sentimento é só lembrança O que era lua cheia é luz de vela O que era sentimento é só lembrança E o vento que soprava na palmeira Queixoso não tem mais por que soprar Não há um bem que dure a vida inteira Nem mal que possa se eternizar Não há um bem que dure a vida inteira Nem mal que possa se eternizar E a voz que estava presa na garganta Liberta a bola pelo coração E é para o coração que a gente canta E faz desse momento uma canção E é para o coração que a gente canta E faz desse momento uma canção O que era paixão hoje é poeira A beira da estrada do viver O que era um grande amor é fim de feira É resto a qualquer preço pra vender E a voz que estava presa na garganta Liberta a bola pelo coração E é para o coração que a gente canta E faz desse momento uma canção E é para o coração que a gente canta E faz desse momento uma canção E é para o coração que a gente canta E faz desse momento uma oração Sou eu a moenda e o doce do mel do engenho A cana, o bagaço e em mim contenho A ceiva que tem a madeira de lê Carrego comigo o gosto da rapadura A dureza do taco e a sua doçura O cheiro de mato da flor que beijei Nos pés a poeira corrida Da longa estrada Nas mãos a grossura Galos da inchada O corpo cansado de mil caminhar Em meu pensamento veloz Trago a concretude Sou eu a sangria Arrebentando açude Chorosa corrente Correndo pro mar Sou eu a secura Que afeta a nossa garganta Mas sou a ternura Quando a gente canta Sou eu o pulsar desse peito A viver E trago a firmeza da rocha O tom do lagedo O misto de força Coragem e medo São marcas da alma Pronta pra morrer Sou eu um bocado de tudo Sou fé e descrença Sei pouco, bem pouco Mas tenho a sabência da terra Que a chuva aprendeu a esperar Reúno em mim O contraste da rosa e do espinho Tenho o privilégio de ver o caminho E por isso tenho o dever de cantar Sou eu a secura Que afeta a nossa garganta Mas sou a ternura quando a gente canta Sou eu o pulsar desse peito A viver E trago a firmeza da rocha O tom do lagedo O misto de força Coragem e medo São marcas da alma Pronta pra morrer Sou eu um bocado de tudo Sou fé e descrença Sei pouco, bem pouco Mas tenho a sabência da terra Que a chuva aprendeu a esperar Reúno em mim O contraste da rosa e do espinho Tenho o privilégio de ver o caminho E por isso tenho o dever de cantar Vem de dentro esse canto Vem, vem da mata que o peito tem Lá de dentro esse canto Vem 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 de dentro esse canto Vem Vem da mata que o peito tem Lá de dentro esse canto Vem Vem de dentro esse canto Vem Vem da mata que o peito tem Lá de dentro esse canto Vem Amém.